Fala meu povo, olha só esse Honda que eu trago pra vocês aqui hoje Antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês se inscrever, curtir, comentar o que vocês achou desse projeto Vamos lá, colocamos aqui aro 19, essa roda é uma réplica da vossa, olha que roda linda Bem trabalhada, diamantada na cor fundo aqui, grafite, olha só Roda dianteira, tala 8,5, roda traseira 9,5 e assim, não pegou em nada, não precisou fazer nenhuma adaptação Tá com molas esportivas da marca JJ e projeto bem diferenciado, roda exclusiva Espero que vocês tenham gostado, olha essa traseira aqui o tanto que é côncava, do jeito que a galera gosta E é isso, se vocês tiverem dúvida, pode mandar aqui no comentário que eu vou responder a todos Vamos pegar aqui em outro ângulo esse carro Esse aqui é do nosso cliente, amigo Omar, parabéns pela escolha das rodas Teve muito bom gosto ao desenhar esse projeto aí E é isso, valeu pessoal, obrigado por assistir e ficar aqui até o final desse vídeo, valeu!